O Equipamento dos Abicultores Ok, vou começar por falar um bocadinho sobre o equipamento dos abicultores. Aqui deste lado vocês têm um equipamento muito antigo, que é os cortiços, que é utilizado já há séculos. E aqui tem um equipamento mais moderno, que os abicultores utilizam mais nos dias de hoje. E é este equipamento que eu vos vou agora mostrar aqui nesta caixa que está aqui. Tenho uma surpresa para vocês que estejam no final, para baixo. Olha, eu vou descansar aqui pelo plato. O plato é muito fácil, ele cresce ao respeito, aqui assim na cabeça. Como é que ele deu assim? Este é grande plato. Este aqui é grande plato. Este é um plato criaduro. Também tem umas calças e umas cocas. A gente não quer um folio assim. Luvas. Exatamente. E também tem luvas que é necessário usar também para não nos picar. Ok? Vamos experimentar as luvas para outra vez. Este também são luvas. Estão? Está? Também são luvas. Umas luvas especiais para vocês não serem picadas. Estão? Este é uma colmeia, nestas colmeias modernas. Ok? Como é que ele está? Para mostrar para mostrar para mostrar aqui. Estão a descansar! Normalmente a colmeia está assim. Ok? que é para proteger da chuva e do sol e do mau tempo, e depois cá dentro, o que é que tem? E abelhas. E como é o que elas fazem? E tem, aqui em baixo tem a entrada da coveia, onde entram e saem as abelhas, esta aqui tem uma porta, mas não é necessária, não é preciso fechar as abelhas normalmente, vão ser abertas para elas poderem sair para o cano quando elas quiserem. Depois aqui dentro, quem tem? Aqui dentro, os apicultores inventaram este sistema, que funciona com estes quadros, que dá para o apicultor chegar aqui e tirar os quadros. Normalmente os apicultores metem um quadro assim, que é uma laminazinha de cera, e as abelhas o que é que fazem? Começam naquela cera e fazem estes favos de cera. Não é cera, ok? São as abelhas que constroem estes favos de cera. Depois aqui nestes favos, o que é que as abelhas vão fazer? Ou vão fazer criação, vão colocar ovinhos e fazer abelhas, é como se fosse uma maternidade de abelhas, ok? Vão fazer abelhas bebés, abelhas novas, ou então também podem utilizar para armazenar mel, para armazenar mel e póla, ok? Sofia, podes mostrar aos colegas? Podes mostrar, podes passar para outros colegas e podem descer, para pegar o avião. Podes passar, pode descer, está bem? Pode passar para os colegas! Eu vou passar para os colegas! Podes passar para os colegas! Não? Obrigado.